Fala, galera! Estamos de volta com a cara nova, novo nome, nova logo e novo ano. Então, no nosso primeiro vídeo de 2022, vamos falar da tia Ciata. Lembrando, galera, que se você já ouviu falar da história dela, se você tem conhecimento, deixe aqui nos comentários, compartilhe, vamos debater sobre. E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os coleguinhas e se inscrever no canal, né, se não é inscrito. Então, sem mais enrolação, puxa a vinheta! Dona Hilária Batista de Almeida, conhecida como Tia Ciata, nasceu em Santo Amaro da Purificação, em 1854. Aos 22 anos, ela se mudou para a cidade do Rio de Janeiro, no Êxodo que ficou conhecido como Diáspora Baiana. Solteira e com uma filha para criar, ela começou a trabalhar como quituteira na rua 7 de setembro, sempre paramentada com suas vestes de baiana. Era através da comida e das vestes típicas que ela expressava a fé do candomblé, que era proibido na época. Tia Ciata se tornou a grande dama das comunidades negras no Brasil pós-abolição, e uma das principais incentivadoras do samba, depois de abrir as portas de sua casa para reuniões de sambistas pioneiros, quando a prática ainda era proibida por lei. Foi na sua casa, na Praça Onze, que foi criado o primeiro samba gravado em disco, chamado Pelo Telefone. Uma composição de Donga e Mauro de Almeida, na voz do cantor baiano, também nascido em Santo Amaro da Purificação. Além dos doces, Tia Ciata alugava as roupas de baiana para teatros, para que fossem usados como figurinos de peças e para o carnaval dos clubes. Nessa época, mesmo os homens se vestiam com as suas fantasias, se divertindo nos blocos de rua. Com esse comércio, muita gente da Zona Sul, da Alta Sociedade, ia à Casa da Baiana, e passando assim a frequentar as florestas. Foi nessas mesmas festas que Tia Ciata passou a dar consultas com seus orixás. Sua casa é uma referência na história do samba, do candomblé e da cidade. Seu marido, João Batista da Silva, morreu em 1910, época em que Tia Ciata já era considerada uma autoridade, e uma estrela no meio do samba carioca. Tinha respeito e popularidade muito maior do que qualquer personalidade negra da época. Todo ano, durante o carnaval, ela armava uma barraca na Praça 11, onde eram lançadas as marchinhas, que ficariam famosas no carnaval da cidade. Tia Ciata morreu aos 70 anos, em 1924, na cidade do Rio de Janeiro. No futuro, quando se fizer uma história do Brasil honesta e sincera, é que se poderá dar o valor devido à etnia negra na formação do povo brasileiro, principalmente na constituição de seu perfil cultural, afetivo, psicológico e sociológico. E esse foi o resumo da vida dessa mulher incrível. Eu espero que vocês tenham gostado. Se então, não esqueça de deixar seu like, porque o seu feedback é muito importante para o crescimento do canal, beleza? Ficamos por aqui, então, e até sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.